Tu és a alegria do povo Pra sempre no meu coração Majestoso Duque de Caxias Tuas cores são de esplendor Tua glória é minha euforia Tua história de fé e de amor É Duque de Caxias campeão Terra, céu, luta, é fibra, é tradição É Duque, É Duque, É Duque campeão No grito da galera, no tom da remoção Orgulho da imensa nação Tu és a alegria do povo Gigante tricolor da bachada Espírito guerreiro de campeão Pra sempre no meu coração Majestoso Duque de Caxias Tuas cores são de esplendor Tua glória é minha euforia Tua história de fé e de amor É Duque de Caxias campeão Terra, céu, luta, é frio, é tradição É Duque, É Duque, É Duque campeão O grito da galera, no tom da remoção Orgulho da imensa nação É Duque de Caxias campeão É Duque de Caxias campeão É Duque de Caxias campeão